O vereador Dedé do Zé Garimpeiro refez os pedidos dos moradores do Morro da Televisão que aguardam o serviço de pavimentação asfáltica ou a colocação de bloquetes para todas as ruas localizadas no Morro da Televisão, no bairro São Pedro. Desde que eu entrei nessa casa, eu venho batendo nessa tecla, que é recuperação de todas as ruas de cima do Morro da Televisão, no bairro São Pedro. É, graças a Deus, os bloquetes já estão lá para fazer a rua João Luiz Boa. Mas tem as outras ruas, rua pequena que dá 20 metros, dá 30 metros, que eu creio que não vai muitos bloquetes. Se não der para fazer de assalto, que pegue os bloquetes e complemente as outras ruas, que vai dar uma qualidade de vida para as pessoas que moram em cima do Morro da Televisão, onde é uma região carente, onde as pessoas necessitam que realmente alguém possa olhar para aquele pessoal lá com um pouco de atenção. Eu, como vereador, sempre estive ao lado da população. O outro pedido apresentado durante a 12ª sessão ordinária é para que a Secretaria de Obras faça o serviço de recuperação da Estrada da Santana Velha e Cordiléia, região da colônia. A Estrada da Santana vai estar intrafegável. Até os alunos estão deixando de ir para a escola por conta da estrada. Lá na Santana, lá na Cordiléia. E eu peço que o nosso secretário envie uma equipe técnica para ver realmente qual é a necessidade de melhorar o tráfego daquela região. Porque os nossos alunos não podem ficar sem estudar, os nossos agricultores não podem deixar de escoar a sua mercadoria aqui para a Codó. E depende da sua moto, depende do seu carro, sem condições de trafegar naquela estrada. Quando eu estiver nessa casa, foi uma promessa de campanha. Sempre vou trabalhar pelo povo de Codó.